Olá, pessoal! Muitas vezes o planeta Terra é chamado de o planeta azul, mas essa expressão é um pouco exagerada. É verdade que o planeta Terra possui uma coloração característica por causa dos oceanos e de sua atmosfera, mas se olharmos para os continentes, logo veremos que a Terra também é marrom, amarela e verde. Na realidade, o verdadeiro planeta azul está muito distante de nós. Nós estamos falando do planeta Urano. Hoje vamos falar sobre esse misterioso planeta. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o espaço novamente, um tema que é bastante popular pelos comentários que vemos por aqui. Então vamos começar! Em nosso sistema solar, Urano é o sétimo planeta a partir do Sol e também está entre os maiores em questão de tamanho. Seu diâmetro ultrapassa os 51 mil quilômetros, cerca de quatro vezes maior que o planeta Terra. Dentro do sistema solar, ele é o terceiro maior planeta em diâmetro e o quarto em massa. Caberiam 63 planetas Terra facilmente dentro do seu gigantesco gelo. Após o início da Era Moderna, Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio. Ele foi descoberto em 13 de março de 1781 por William Herschel. Através dessa descoberta, pela primeira vez após a Antiguidade, o limite visível pela humanidade do sistema solar foi expandido. Apesar de que algumas vezes Urano pode ser visto a olho nu, os antigos pensavam que ele era somente uma simples estrela embaçada. Diferente dos gigantes gasosos, Saturno e Júpiter, que são formados principalmente por hidrogênio e hélio, Urano e Netuno, que são planetas muito parecidos, não possuem hidrogênio metálico em seu interior. Ao invés disso, existe uma grande quantidade de gelo em alta temperatura. Por essa razão, os astrônomos colocam esses dois planetas em uma categoria separada, chamada gigantes gelados. Urano é um planeta extremamente diferente. Primeiramente, a temperatura. Sua atmosfera é a mais gelada do sistema solar, chegando a uma temperatura mínima de 224 graus negativos. Diferente dos outros planetas gigantes do sistema solar, Urano emite uma quantidade de energia menor do que aquela que recebe do Sol. Os outros planetas possuem um grande núcleo de alta temperatura. No modelo padrão, acredita-se que Urano seja formado por três camadas, tendo no seu centro um núcleo central rochoso, na camada do meio um manto de gelo e na camada superior uma atmosfera feita de hidrogênio e hélio. O núcleo central é relativamente pequeno e sua massa é cerca de 0,5 a 4 vezes a massa da Terra. E seu raio é cerca de 20% o raio do planeta em si. O manto de gelo ocupa quase todo o planeta, representando cerca de 60% dele. Porém, esse manto não é feito do gelo que conhecemos, mas sim de líquidos de alta temperatura e densidade, como a água, amônia e metano. Apesar de Urano não possuir uma camada exterior maciça, sua camada superior formada de gases geralmente é chamada de atmosfera. Ele também não possui os padrões de nuvens ou tempestades, como podemos ver em Júpiter ou Saturno. Mas se observarmos com uma faixa de frequência diferente, como por exemplo os raios infravermelhos, percebemos que de fato Urano também possui nuvens. Algumas delas aparecem nas fotos tiradas pela nave Voyager 2, enquanto outras podem desaparecer em questão de horas. Os astrônomos também conseguiram medir a velocidade do vento no planeta Urano. E a velocidade máxima pode chegar a 900 km por hora. A característica mais surpreendente de Urano é a inclinação de seu eixo de rotação. A região equatorial do planeta possui uma inclinação de 98 graus em relação ao seu lado orbital. Isso faz com que o planeta gire quase que de forma deitada, com uma rotação em sentido contrário. Esse fato gera grandes impactos. Enquanto os outros planetas do Sistema Solar se assemelham a um peão girando, Urano se assemelha mais a uma esfera rolando numa superfície. Isso influencia nas mudanças entre dia e noite do planeta. O período de rotação de Urano tem a duração de 17 horas e 14 minutos. Ou seja, em Urano a duração de um dia é de cerca de 17 horas. Porém, na realidade, isso não é tão simples assim. Urano gira quase que deitado em volta do Sol, como dissemos. Isso quer dizer que, dependendo do período orbital, um dos polos estará voltado para o Sol. E quando é verão, em um dos polos, o Sol irá brilhar sem cessar por aproximadamente 42 anos. Por outro lado, se esse polo estiver do lado contrário ao Sol, esse polo vai entrar no inverno de escuridão por 42 anos. Isso significa que, em Urano, um dia, ou para ser mais exato a duração de um dia e uma noite, é de cerca de 84 anos. Exatamente o mesmo período que ele demora para completar sua órbita em volta do Sol. Dizendo de outra forma, a duração de um dia e uma noite é a mesma de um ano. O curioso é que, devido à inclinação de seu eixo de rotação, apesar de os polos receberem uma maior quantidade de energia do Sol em relação à região equatorial, essa mesma região possui uma temperatura mais alta que de seus polos. E, até hoje, o mecanismo que causa essa distribuição de energia ainda não foi desvendado. Essa rara inclinação de Urano também influencia em seu campo magnético. Uma nova pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia revelou que o campo magnético de Urano está girando juntamente com o planeta em si. Ou seja, a cada 17 horas, seus polos literalmente trocam de lado. A magnetosfera do planeta Terra é formada em volta dos polos Norte e Sul. Se, por alguma razão, esses polos trocassem de lugar repentinamente, um terrível cataclisma aconteceria em nosso planeta. Mas, em Urano, esses cataclismas acontecem todos os dias, fazendo com que sua magnetosfera tenha a estranha inclinação de 60 graus em relação ao eixo de rotação. Utilizando um modelo digital baseado nos dados coletados pela nave Voyager 2, os pesquisadores criaram uma simulação do campo magnético de Urano. Através dessa simulação, conseguiram desvendar diversos segredos sobre seu campo magnético, incluindo o mecanismo que deixa passar os ventos solares ou os bloqueiam. Outro fato interessante é que, assim como Saturno, Urano também possui anéis. Mas, diferente do anel nitidamente visível de Saturno, as partículas do anel de Urano são muito escuras. Os astrônomos supõem que esse anel ainda seja novo, não sendo formado junto com o planeta, mas sim em tempos relativamente recentes. Assim como todos os planetas gigantes, Urano também possui satélites naturais. Atualmente, os astrônomos contam 27 deles, mas todos esses satélites são relativamente leves. Mesmo juntando todos eles, não chega nem mesmo à metade da massa de Tritão, o maior satélite de Netuno. A única sonda espacial que já se aproximou de Urano foi o Voyager 2. O Voyager 2 passou nas proximidades de Urano em janeiro de 1986, se aproximando até cerca de 81 mil quilômetros da camada superior de nuvens. Após mandar milhares de fotografias de Urano e de seus satélites, o Voyager 2 seguiu seu caminho para Netuno, que era seu próximo objetivo. E hoje vamos ficando por aqui. Atualmente, a atenção dos órgãos espaciais está voltada principalmente para Marte, e o interesse em outros planetas como Urano ou Netuno diminuiu muito, mas toda essa situação pode mudar. A NASA já levantou diversos planos de desenvolvimento dos gigantes gelados. Se esses planos forem bem-sucedidos, uma sonda será lançada para Urano até o ano 2034. Essa missão poderá se tornar uma grande pista para entendermos o mecanismo de formação de Urano e de Netuno, e o motivo desses planetas serem diferentes dos gigantes gasosos. Mas que Urano é o mais misterioso planeta do Sistema Solar, não temos dúvidas, e com certeza muitos fatos surpreendentes sobre esse gigante planeta de gelo nos esperam. Obrigado a todos vocês por assistirem ao nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado desse tema. E se você gostou, por favor, deixe o seu like. Essa é a maior recompensa que podemos receber de vocês. Pretendemos trazer para vocês todas as novas descobertas espaciais sem deixar passar nenhuma. Até a próxima!